Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é sábado, dia 7 de setembro e nós estamos aqui reunidos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Mas como de costume, antes de irmos para a leitura, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar a presença desse Santo Espírito pedindo que ele abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, torne o nosso coração um terreno fértil para acolher essa semente e essa boa nova que é a Palavra de Deus que hoje vai ser proclamada. Vamos então para a leitura do Evangelho? Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não leites, o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de mais um diálogo, né? Mais um embate que Jesus traça aqui com os fariseus. E dois pontos principais chamam a atenção para a nossa reflexão. A primeira é que os fariseus, eles são muito rápidos em julgar, né? Eles se dizem radicais, porque vivem tudo que precisa ser vivido, julgam rapidamente a atitude dos outros e muitas vezes, nessa ideia até de que são radicais e que estão vivendo certo, eles não conseguem aprofundar, né? Ser radical, de fato, é ir na raiz das coisas. Se você for pensar o que que é ser radical, ser radical é ir na raiz. A raiz é a origem. Então, uma pessoa radical, ela precisa entender, ela precisa compreender e ela precisa decidir verdadeiramente seguir aquilo. Então, a radicalidade, ela precisa começar na nossa decisão, principalmente pela santidade e não no nosso olhar julgador sobre o outro. Além disso, quando a gente, né? Pra gente ser radical, a gente não precisa, a gente na verdade quer ser santo. Então, se pra gente ser radical a gente precisa julgar o outro, a gente já tá pecando. Então, esse aí é um falso radical, é um radical medíocre, né? Porque ele julga o outro e ele peca mais, né? Se ele vai nos lugares e tá fiscalizando a roupa do outro, o comportamento do outro, a atitude do outro, ele tá pecando muito mais do que sendo radical, porque uma pessoa radical, ela deseja ardentemente ser santa, né? E é por isso que ela vai na raiz das coisas. E um terceiro ponto importante é que uma pessoa verdadeiramente radical, ela compreende as coisas. E hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que, porque ouviram alguém no Instagram falando, porque assistiram a um vídeo do YouTube, saem repetindo certas coisas como verdade absoluta. E tomam, inclusive, essa palavra, que às vezes não foi proferida nem pela igreja, que não tá num documento da igreja, mas que foi uma pessoa, um influenciador que falou, toma essa verdade como verdade e sai por aí fazendo atitude de julgamento. E aí, repetindo atos e repetindo simplesmente porque acha que tem que ser feito, porque alguém disse que tem que ser feito, porque é comum que as pessoas façam, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, ser radical, radical, né? No sentido real da palavra, não é de todo algo ruim. Ser radical é ser alguém que vai a fundo, que aprofunda, que compreende profundamente as coisas, vai na raiz e compreendendo profundamente deseja viver, né? E nós, claro, desejamos que você seja radical nesse sentido em busca da santidade, que você leia os documentos da igreja, que você leia os nossos estatutos, que você aprofunde a vida dos santos e seja radical nesse desejo de ser santo, mas que também seja sábio e prudente, né? De, sendo radical, ser santo o tempo todo e não lançar esse olhar aí, né? Pra todo mundo e o tempo todo o julgador, que vai levar, inclusive, ao pecado. E também que você entenda a pessoa que verdadeiramente quer ser santa, que vai na raiz das coisas, ela compreende a fonte, ela entende quem tá falando, quem tá, né? Proferindo e difundindo aquela informação e isso é muito, muito, muito importante, especialmente nos dias de hoje, nos dias de redes sociais, né? Nos dias em que tantas pessoas têm voz, tantas pessoas têm palavra, mas não necessariamente todo mundo tem razão, né? E todo mundo tá com a verdade. Então, esse é um ponto importantíssimo, que a gente saiba fazer boas escolhas, né? Sobre aonde a gente coloca a nossa profundidade. E um segundo ponto, assim, né? Que Deus também chama muito a nossa atenção, é que Jesus tá falando aqui do sábado, né? E os fariseus, eles viviam o sábado, que tem tudo a ver com o que eu já falei antes, como um preceito. No sábado eu não posso fazer nada. O sábado é o dia do Senhor, eu não posso fazer nada. E eles viviam isso como um preceito, simplesmente como uma regra. Eles já nem pensavam mais no que significava ter o sábado como o dia do Senhor, né? E Jesus, ele faz coisas que não eram permitidas no sábado. E qual é a raiz do sábado, né? O sábado, ele foi colocado como um dia do Senhor, um dia de descanso, pra que as pessoas tivessem um tempo pra Deus, um tempo de intimidade com Deus, um tempo de se dedicar a Deus, né? Então, o sábado, ele é criado como esse momento de nós estarmos com Deus. Para, né, os judeus era o sábado, né? O último dia, o dia que Deus descansou. Pra nós é o domingo, o dia do Senhor, né? Um dia em que a gente, normalmente, não trabalha, em que a gente tem mais celebrações na igreja, que a gente tem o preceito de ir à celebração, de participar da Eucaristia. Normalmente, é um tempo maior que a gente fica, né, na igreja. Então, é um dia de nós dedicarmos ao Senhor. Mas a gente precisa ir na raiz, né? Na raiz desse mandamento sobre o sábado. O Senhor, né, colocava esse mandamento do sábado como um tempo para Deus. E aí, essa deve ser a nossa lição de casa, né? Nós precisamos ter também o nosso sábado. Um tempo de dedicar-se ao Senhor. Um tempo de estar em oração. Um tempo de ter intimidade com Deus. Um tempo de qualidade com Deus, né? E essa leitura de hoje, o evangelho de hoje, nos chama a um convite mesmo a revisarmos o nosso projeto de vida. Naquelas decisões radicais que eu já apontuei, mas também nesse, será que eu dedico tempo para o Senhor? Será que o tempo que eu dedico para o Senhor é um tempo de qualidade? Talvez você cumpre vários preceitos. Talvez você vai à missa, talvez você reza o terço, talvez você escuta a palavra encarnada, mas o que hoje o Senhor vem te perguntar é, será que esse tempo é de qualidade? Será que eu posso dar mais? Ou será que eu estou vivendo alguns preceitos e algumas coisas? Simplesmente como os fariseus viviam, né? Para cumprir. E aí, meus irmãos, a gente precisa se colocar numa linha muito teme, né? Às vezes, a gente realmente não está bem, não está num dia bom. E isso não significa que a gente só vai viver as coisas de Deus quando elas derem prazer para a gente. A gente precisa rezar o texto, por exemplo, mesmo quando a gente não tem vontade. Mas o que hoje o palavra encarnada está nos chamando a pensar é que tudo bem que alguns dias eu não esteja com vontade e eu vou fazer pela virtude da obediência, porque eu sei que é importante e eu vou fazer. Mas eu preciso também me colocar num movimento de fazer com que aquele terço não seja simplesmente o repetir, porque eu preciso repetir, mas seja um momento de apaixonamento por Deus. Talvez estudar sobre o texto, ler sobre o texto, tirar um dia para rezar diante do Santíssimo e ir meditando mistério por mistério, né? Talvez seja ouvir a palavra encarnada que você vai entender poxa, eu estou me desconcentrando, então não vou mais ouvir nessa situação, vou ouvir parado, vou ouvir anotando. Você se conhece e você vai conseguindo conduzir para que aquele seu tempo com Deus seja um tempo ainda de mais qualidade. Na minha oração pessoal é rapidinho, eu quero acabar logo porque eu tenho outras coisas, então eu vou me colocar lá na capela, eu vou para a oração, eu vou trancar a porta do meu quarto, eu vou estipular mesmo um tempo para que eu vá ganhando o hábito de oração. Se fazer oração antes de dormir está difícil, porque eu estou com muito sono, então eu vou fazer logo cedo, vou acordar mais cedo, vou fazer minha oração. Então a gente, né, precisa dedicar um tempo ao Senhor e um tempo de qualidade. E hoje o Evangelho nos chama a sermos profundos, a irmos na raiz das coisas, a conhecermos o que Deus nos pede, sem julgar os nossos irmãos, mas desejando ardentemente sermos cada vez mais santos. E além disso, né, que a gente também faça um movimento de pensar como o nosso tempo, como as nossas atitudes, como até os nossos hábitos diários, eles podem ser engrandecidos, eles podem se tornar cada vez mais um momento de qualidade diante do Senhor. Que a palavra encarnada de hoje nos ajude a refazermos o nosso projeto de vida, a nos reorganizarmos. Seja aí na casa de acolhimento, seja você missionário, seja você de grupo de acolhida, seja você que já é pai, mãe que já trabalha, seja você que quer estar no nosso grupo de casais. Hoje o Senhor quer o seu tempo, Ele quer a sua profundidade e nós estamos juntos nessa caminhada.